Fala nação Santista, trago notícias que podem animar a sua tarde de hoje. Antes de mais nada vai deixando o likezão e já inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. A volta de Pituca em Xelenco e Santos já posiciona três nomes para iniciar o Baca. Ex-camisa 21 tenta sair do futebol japonês e retornar ao CT Ripley, na contramão, diretoria do Peixe busca abrir espaço na Folha. Nas últimas horas, foi noticiada a possibilidade de retorno de Diego Pituca ao Santos. Seu empresário, Adalberto Almeida, busca uma liberação do volante, informa os colegas do portal Diário do Peixe. O jogador de 29 anos estaria insatisfeito no Caximantlers, do Japão, para quem o alvinegro praiano vendeu há um ano. Nos bastidores, Pituca iniciou as conversas com Edu Dracena, que deixou o comando do Departamento de Futebol na semana passada. Neste momento, cresce a chance de acordo, já que Pituca aceita reduzir seus salários para reforçar a equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro. O ex-camisa 21 certamente, em caso de negócio fechado, chegaria para ser titular absoluto no meio de campo, junto do uruguaio Rodrigo Fernandes e de Vinícius Anocelo. Entretanto, por outro lado, Pituca chegando implica que o Peixe deve ver jogadores saindo da Vila Belmiro nos próximos dias. Em parceria com o colega Lucas Costa, setorista do Peixe, a reportagem do Bolave Brasil apurou que o Santos pretende aliviar a folha com a saída de dois nomes do setor. O William Maranhão tem sondagens do Atlético Goianiense Goiás e deseja sair em busca de minutagem, mesma realidade de Vinícius Balieiro, que provavelmente vai ser emprestado. Ambos já não vinham sendo usados com Fabian Bustos. No ataque, Jorge Anjúlio tem grandes chances de ser devolvido a LDU, o Santos busca antecipar o fim do empréstimo, e Brian Angulo também não convenceu a direção. O equatoriano é o reserva imediato de Marcos Leonardo e tem vínculo em definitivo com o Peixe até o meio de 2023. Por enquanto, segue nos planos, mas em caso de oferta, uma saída deve ser discutida. O que você achou da possível volta do Pituca ao time do Santos, e os nomes citados para sair, deixe-as nos comentários. Valeu falou! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto